Aqui tem! Hoje eu quero apresentar pra vocês aqui, ó Shell Select, que é a conveniência do Posto Shell Posto Z mais E, fica aqui na Getúlio Vargas 1316, de frente ao supermercado de Ville Vem pra cá que eu quero apresentar pra vocês aqui, ó Vamo lá! Bem-vindo à conveniência aqui do Select Shell Temos aqui, ó, um caixa 24 horas Aqui a conveniência é 24 horas, todos os dias da semana, tá? Temos uma variedade enorme de bebidas, sucos, refrigerantes, cervejas Todo tipo de cerveja que você pensar Geladinha, energéticos, tá tudo aqui, ó Vários sabores Refrigerante, água, água com gás Temos gelo aqui também, ó Mais energético, bebidas destiladas Ó, deu pra ter aquela fome de madrugada, tudo fechado aqui, ó E hoje aqui pra você comprar aqui, ó Capnandos, pipoquinha, pra assistir aquele filme Temos também aqui, ó, pessoal Pau de queijo, salgados Pouco caputino, cafezinho, nescau, chocolatado Uma variedade enorme de coisas Deu aquela fome, aquele leixinha que eu tenho vontade de comer Um queijo tudo fechado, ó Pulei aqui, ó Vamo comer Doces variados Vem pra cá Chocolates Cigarros aqui, ó Cigarro de palha Atendimento fantástico Pessoal bem treinado, tá? Temos vinho também Sorvete da Kibon E o melhor Temos aqui, ó O Pink Jerry's Sorvete Maravilhoso Americano E feito com as melhores práticas Os ovos, por exemplo Os ovos das galinhas São de galinhas soltas Com leite de Vaquinhas felizes Bem cuidadas Tá bom? Aqui também a gente tem, ó Petiscos Salgadinhos Vai vir aí a variedade Tá? Deu aquela vontade de comer uma bolachinha, um biscoito? Vem pra cá Vem pra cá Aqui tem Aqui tem qualidade Validade de marcas boas Chocolate Eu sou chocólatra Aqui tem uma variedade enorme de chocolate E é isso aí, pessoal Aqui é o Chow Select Seja bem-vindo Vem pra cá Aqui tem E aí